Música Na verdade eu tenho quase 30 anos de profissão, eu me formei no Mackenzie e logo que eu me formei eu abri um escritório de advocacia e hoje em dia a minha especialidade é toda a área condominial, direito imobiliário e faço também direito de família. É muito satisfatório, é o terceiro ano que eu venho pra cá, já que eu estou sendo premiada. Acho que gratidão é tudo, né? Eu acho que a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação e eu amo o que eu faço. Então acho que isso que é o mais importante, só tenho que agradecer. Boa noite a todos, é muito gratificante estar aqui pelo terceiro ano consecutivo recebendo esse prêmio. Tenho que agradecer a ANSEC, a minha família que sempre me apoiou, meus funcionários do meu escritório e aos meus filhos. E principalmente a Deus. Uma boa noite pra todos. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto